Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano, aqui mesmo Ativa o sininho, pelo amor de Deus, ativa o sininho porque muita gente é inscrito e não ativa o sininho E mano, a gente tá chegando de 19 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, são mais de 1.200 vídeos e vocês não vão se arrepender Dado o recadinho, quase preciso de um desfibrilador aqui, mano, que faz aquele bagulho, tá ligado? Mas enfim, é que eu tomei rox, mano, então me desculpem aí se eu tô muito elétrico e aquela malemolência do moleque doido no jutsu Mas a gente tá com uma mega surpresa que eu tô muito animado, muito feliz e a gente vai falar um pouquinho dela Que é o novo sabor de rox energy, eu adoro trazer as novidades aqui pra vocês, principalmente se diz se é de rox, né mano? Então, hoje acabou de sair um novo sabor e é por tempo, mano, tempo limitado, tem produto limitado Então vai, corre o teu, corre pra pegar o teu, mano, eu até cacarejei aqui Mas na moral, corre que não tem muito estoque, mano, é uma novidade, é o novo sabor De melancia, uau, sabor de melancia, mano, que é o watermelon É mesmo, mano, sabor, eu vou mostrar pra vocês, mano, se vocês não tão acreditando em mim, olha aqui Gente, olha que delícia, mano, nossa senhora, olha essa melancia gostosa É do Red Canids que eles lançaram um conjunto, né, o sabor melancia, mano O site todo tá com frete grátis e o melhor de tudo, agora, mano, usando o meu cupom de desconto Vocês conseguem garantir um novo pote de melancia de 40 doses com 15% de desconto e com frete grátis Que tá o site? Lembrando que é por tempo determinado, não indeterminado, né? Até quanto durar o estoque, tá ligado? Até a rox ficar louca lá e parar, tipo, meu Deus, o que a gente tá fazendo? A gente tá dando frete grátis, cupom Então, gente, corre, porque deu a louca no Alex e no Leo Deu a louca na rox, mano, deu a louca na... A louca, a louca, tá ouvindo? Lady Gaga, uh Não, mas, na moral, corre, gente É por tempo determinado, então, pode ser que acabe daqui a pouco Pode ser que já tenha acabado, mano, eu não sei Mas aproveita no site e pega o teu sabor de melancia e me agradece depois, mano Inclusive, eu espero que o meu esteja chegando já Pra fazer um vídeo experimentando o novo sabor de Rox Energy Por enquanto, a gente só tá especulando Eu sou meio... como é que eu posso dizer? Uh... Meio suspeito pra falar Porque eu amo melancia, mano Comer uma melancia geladinha tem coisa melhor, gente Então, esse novo sabor aí Eu acredito que vai ser bem leve Muito gostoso, assim, com aquele toquezinho de melancia Ah, delícia Enfim, uh... A gente clicando aqui, ó É... Olha que dele, olha que... Mano, primeiramente o pote tá lindo Não tem o que falar O pote tá sensacional Uh... Enfim, mano É o sabor melancia Mesma coisa assim É adição de açúcar Uh... Tem 150mg de cafeína Lembrando que tu tem que tomar no máximo de dois escopos por dia Que é o recomendado, né, gente Pra gente ficar bem elétrico naquela jogatina Isso é uma delícia Enfim, mano Uh... Eu quero, gente Ô, 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 Rox Tô esperando o meu, hein Espero que chegue de uma vez Mas, enfim, gente Eu tô super hypado pra experimentar esse novo sabor De melancia Lembrando que todo o site tá com frete grátis ali Vocês tão lendo agora E usando meu cupom em qualquer produto no site Não só nesse novo sabor Tu vai ganhar 15% de desconto Cupom Rafa Nunes Link tá na descrição, tá, gente O link e o cupom, tá Então... Rafa Nunes, não esquece E eu tô louco pra trazer pra vocês aqui Eu tô só hoje especulando, gente Esse novo sabor Eu já tinha meio que recebido um spoiler ali Uh... Sabia que havia um sabor novo Mas eu não sabia qual ainda Eu fiquei tipo... Uau! Vai ter um sabor novo Eu tentei adivinhar Eu não sei como é que eles vão encher o saco e falar Ah, Rafa, é isso aqui de melancia Cala a boca Quase que eles fizeram isso, mano Porque eu tava falando É chocolate Inclusive, mano Todo o meu vídeo Eu peço Todo o vídeo É só tu ir nos meus vídeos Ver que eu falo de rocks Que eu vou pedir O sabor pra tomar com leite de chocolate Mano, esse sabor tem que ser meu, mano De tanto que eu peço Tem que ter eu ali A parceria com o Rafa Nunes Mano, parceria com o Nerd Depré aqui, mano Este Nerd Depressivo Gente, porque não é possível, mano Como é que a rocks ainda não fez um sabor Estilo Birdie Cake De chocolate, mano Eu ia chamar de Fúria da Noite Imagina só, mano Fúria da Noite Uai, eu já até sei, mano Embalagem preta Com amarelo, assim E tipo um vigilante, assim Deia ser eu Ia ser eu, assim, tipo Tô viajando Mas ia ser demais, mano Coqueteleira preta Toda preta Com amarelo, assim Ou preto com rosa Ia ser boa Nossa E já esquece O Fúria da Noite ia ser Toda embalagem preta Com um rosa Choque, assim Da coqueteleira Ia ser preto com rosa Nossa senhora Eu gostei, mano Eu gostei Já quero Olha essa ideia Se aparecer uma coqueteleira Preta com rosa neon, assim Ou embalagem preta com rosa neon Eu sei que vocês copiaram A minha ideia, mano Enfim, gente Já falei demais Eu tô louco pra provar O Roxy Watermelon Que é o de melancia, né Com parceria com Red Canids Que é os caninos vermelhos Então, era isso Mano Assim que chegar Pode ter certeza Que no outro dia Já vai ter vídeo, mano Eu falo no outro dia Porque eu tenho que editar, né, gente Então É isso, mano Vamos botar aqui Pra tela normal Eu já tô Vocês podem ver Que eu tomei Roxy Eu tô um pouco alterado Assim, né, mano Vou gravar mais uns 30 vídeos Hoje Porque Roxy, mano Além de não ter Ser low carb Não ter muita açúcar Não ter bagulho Ele dá uma dose de energia Necessária pra qualquer jogatina, né Então Dado esse recadinho Lembrando Cupom de desconto De 15%, mano Mais um frete grátis Pro tempo determinado Então compra também O novo sabor Aí pra provar E já me fala Rafa, é muito bom Graças a Deus Que tu fez esse vídeo Rafa, obrigado Então comenta aí Então deixa muito like, família Valeu Falôs E Let's Rocks Tchau Tchau Tchau